O Banco Central divulgou hoje um relatório sobre o PIX, em que fez projeções ambiciosas em relação ao sistema de pagamento instantâneo. Atualmente, o PIX é o segundo sistema de pagamentos instantâneos mais usado no mundo. Aqui no Brasil, ele se tornou rapidamente muito popular e hoje representa a maioria das transações entre as pessoas. Hoje, o Banco Central apresentou um relatório sobre o sistema e afirmou ter planos ainda maiores para o PIX. Uma das expectativas da autarquia é que o instrumento funcione sem internet. De acordo com a instituição, isso tem potencial de ampliar o acesso e dar mais comodidade ao usuário. Atualmente, não é possível realizar uma transferência via PIX sem que o dispositivo do usuário acesse a rede. Nesse contexto, outra possibilidade avaliada pelo Banco Central é a tecnologia de aproximação. A ideia seria semelhante ao que já ocorre com os cartões de crédito e débito. Caso isso se concretize, o PIX poderá ser usado de forma ainda mais ampla, como em pagamentos de pedágio em rodovias, estacionamentos e transporte público, por exemplo. Além disso, o Banco Central projeta o parcelamento de compras por meio do PIX. Além da ampliação da ferramenta para fazer pagamentos para o exterior. Atualmente, apenas contas brasileiras estão integradas ao sistema de pagamentos.